Choro que eu tento, tento, mas não tá dando liga Eu não quero beber, mas a situação me obriga Tento, tento, mas não tá dando liga Eu não quero beber, mas a situação me obriga Mais cheio, louquedo, véi Não é que eu queira beber, que a situação me obriga, homem do céu Quando chega o verão pra espantar o calorão Eu me atraco na gelada E bebo no inverno um estreco moderno pro corpo dar uma esquentada No bailão também bebo pra perder o medo das prendas, me dá carão Pro churrasco e bebidos parceiro convida e como é que eu vou dizer não Quando a paixão me derruba, as pinga me ajuda, bebendo eu relaxo Eu sei que até vão falar que é tudo blá blá blá, desculpa de borracho Juro que eu tento, tento, mas não tá dando liga Eu não quero beber, mas a situação me obriga Juro que tento, tento, mas não tá dando liga Juro que tento, mas não tá dando liga Eu não quero beber, mas a situação me obriga Tento, tento, mas não tá dando liga Eu não quero beber, mas a situação me obriga Quando chega o verão pra espantar o calorão Eu me atraco na gelada E bebo no inverno um estreco moderno pro corpo dar uma esquentada No bailão também bebo pra perder o medo das prendas, me dá carão Pro churrasco e bebido os parceiro convida e como é que eu vou dizer não Quando a paixão me derruba, as pinga me ajuda, bebendo eu relaxo Eu sei que até vão falar que é tudo blá blá blá, desculpa de borracho Juro que tento, tento, mas não tá dando liga Eu não quero beber, mas a situação me obriga Juro que tento, 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 tento Mas a situação me obriga Juro que tento, mas não tá dando liga Eu não quero beber, mas a situação me obriga Tento, tento, mas não tá dando liga Eu não quero beber, mas a situação me obriga